Fala meus amigos, Cristian Santos, Scalpelando Cripto. Tá rolando uma promoção aqui na Binance, acordei aqui cedo e vi essa promoção da Mobox Games. Tá basicamente dando uma NFT de graça aqui pra quem acessar essa área aqui do Marketplace, onde tem o Mobox Games. Basta abrir que você ganha uma NFT na hora. Deixa eu voltar aqui pra você ver como é que abre. Tem essa tela principal aqui do aplicativo da Binance. Basta você segurar em qualquer lugar da tela, colocar pra baixo e você acessa essa página. Ao clicar no Mobox Games, você ganha na hora a NFT. Você precisa se inscrever, abrir com o seu login da Binance, só que vai te pedir no início. Mas você abre essa tela e você ganha na hora essa NFT. Eu ganhei essa aqui que por coincidência aparece comigo. Inclusive com o casaco de roqueiro. Beleza, ganhei minha NFT. Só que tem mais o seguinte. Tá vendo aqui meu ID? 13, 20, 03, 27. Vai ter um evento aqui, NFT Box Airdrop Event. Vai rolar daqui a 5 dias. Tá aqui com o contador aqui rolando. Você pode ganhar tickets pra esse evento. Deixa eu clicar aqui. E basicamente pra ganhar esse ticket, você precisa indicar o ID de um amigo. Então aqui você pode colocar o meu ID. Eu vou deixar nos comentários aí, na descrição do vídeo. Inclusive você pode adicionar o meu ID aí com o seu amigo. E aí nós dois vamos ganhar alguma recompensa. Deixa eu voltar aqui. E vou ler as regras aqui pra você. Então basicamente as regras desse evento é o seguinte. Primeira regra. Participe com amigos pra poder coletar mais tickets. Raffle tickets. Mais ingressos. Tickets. Raffle tickets. Não sei bem o que é ainda. A segunda regra. Quanto mais raffle tickets você tiver, você coletar, maior a chance de você ganhar uma Mystery Box de NFT. Uma caixa surpresa com uma NFT dentro. Cada residente do Momoverse, desse metaverso aqui do Momo, desse jogo, pode ganhar no máximo uma caixa. Regra 3. Bom, você precisa adicionar o ID do avatar do seu amigo pra poder ganhar um raffle ticket. E aí você pode convidar outros amigos pra ganhar dois raffle tickets e mais uma comissão de 5%. Já a quarta regra, a caixa, o box, é uma NFT Mystery Box que usa o protocolo BEP 1155. O padrão de token BEP 1155 da rede da Binance. Cada box vai ter uma criatura NFT Momo com uma qualidade aleatória, com hash power também aleatório. E que pode ser usado pra fazer stake e farmar Mbox Tokens. Bom, participe desse período aqui de pré-registro pra você ganhar o seu primeiro Momo. Então basicamente é isso. Então a gente tá aqui no Momo World, digamos assim, e tem essa promoção da Binance, que você já de quebra ganha uma NFT de graça. E ao participar aqui do evento, você vai poder ganhar outros prêmios aqui. Beleza? Tudo aqui ainda tá em fase de construção. No total vão ser um milhão de dólares aqui basicamente em prêmios. Mas se eu clicar aqui em My Mystery Box... Eu não tenho nada aqui ainda, porque eu não tenho nenhuma caixa aqui. Se eu clicar em My Momos eu também não tenho nada. Vai vir em breve. E pra todo o restante também. Então a gente tá aqui bem no comecinho, teoricamente, desse Momo World. E dá pra você ganhar prêmio aí. Dá pra você ganhar NFT. Uma NFT de graça, por que não? Então é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Se inscreve no canal. Não esquece de colocar a minha ideia ali como seu amigo ali, ó. A ideia é essa que aparece aqui em cima. 13 20 03 27. Valeu. Abraço. Fui. Sucesso aí. Tchau.